Ei, você sabia que existe um site de classificados exclusivo para a sua cidade? E de graça? É, é só acessar azeitonapreta.com e clicar em classificados. Você já imaginou quanta coisa você pode vender e ainda fatorar uma grana a mais? Você pode vender carro, moto, bicicleta, escada, cadeira, mesa, celular. Aliás, eu tô precisando de um celular. E aí, você tem pra me vender? Classificados Azeitona Preta. E é de graça. E aí, você tem pra me vender?